Em oração peito pra Deus ilumina minha trilha Quem me protege eu sei que nunca vai dormir E no mundão é um escurébico sem saída Por o pai nosso me passei a refletir Olha meu Deus proteja minha casa, minha família Passei sufoco só eu sei o que eu vivi Já fui mais ou menos, hoje eu sou menos que pouco Alguns me julgou de lado, pois não sabe ser feliz Na minha luta foi vários aprendizado Pouco estava do meu lado pra poder me ajudar Mesmo eu tô errado, ele me deu um pra amigo Disse que tava comigo e eu vou te levantar Liga a cabeça, sinta a sua caminhada Eu vou na frente, na estrada, no caminho iluminar Tá no caminho correto, sinta sempre pelo certo Meu filhinho de alento, eu sei que nunca vai mudar Se quer vara, se tá meio quebrada Era foda ver a situação lá em casa Lembro que não tinha nada lá na veladeira E na minha mente se passava só besteira E Deus mudou a situação Ontem era lixo, hoje rende só milhão Sem preocupação, nós toca a situação Aventuado, iluminado, demais pra reclamar Sem opção, mas a opção foi o meu Deus Ele tá no toque Por eu, pai nosso, escrevi uma canção E perguntei pra Deus porque eles querem meu fim Deus respondeu porque você é moleque bom Deixa comigo que esse irmão não passa aqui Os inimigos estavam na más intenção Tinha os anjos dando proteção pra mim A joia brilha com uma fé no coração Tô traduzindo os perigos que sofri Tão disfarçando pra se aproximar Tentaram me apagar só pra me derrubar Deus me livrando, vai me abandonar Veio me ajudar, pra me se consagrar Os livros habitam no quarto real Deus tava com o nanau Os luta não conta o mal O luta não conta o mal É o nanau da MR A dificuldade vai passar, passando E se não passar a gente muda os planos O importante é Deus tá abençoando O importante é Deus tá abençoando Muita oração e muita fé no Pai Eu peço que proteja meus irmãos E se foram todos na missão Sem solução, sem opção Mas a opção era o meu Deus Ele tá no toque Vai me mostrando vários assuntos, vários loques Eu tô bem longe desses perretos Minha fé tá forte, tô nos progresso Eu tô bem longe desses perretos Minha fé tá forte, tô nos progresso Só moleque bom que deixaram a saudade Aqui no coração eterniza a simplicidade Foi mó dificuldade pra entender na verdade Que a realidade não é game, mas é fase Fase de aprender, então mando um recado por si Nada cai do céu, meu mano, faça acontecer Curei o pai nosso, disse eu não posso esquecer Levantei hoje cedo, somente agradecer Eu vou seguir a minha vida mais tranquilo Sei que tudo posso em nome de Jesus Cristo Eu vou seguir a minha vida mais tranquilo Sei que tudo posso em nome de Jesus Cristo Só moleque bom que deixaram a saudade Aqui no coração eterniza a simplicidade Foi mó dificuldade pra entender na verdade Que a realidade não é game, mas é fase Fase de aprender, então mando um recado por si Nada cai do céu, meu mano, faça acontecer Porém o pai nosso, disse eu não posso esquecer Levantei hoje cedo, somente agradecer Antes de sair de casa, olhei pro céu, pedi minha proteção Deus me guia, me ilumina e me protege Contra as maldades do mundão Acendi uma vela e fiz uma oração Sempre atento e esperto, não vou cair em tentação Santificado seja sempre, sua presença a gente sente Em meio, uma multidão Pai, não caia esse mês, meu filho Não tenha medo, não Que luta o dia a vez, parabéns e siga em frente Errando o que se aprende Deus tá na linha de frente Eu sou o funk consciente Estudimento em favela Nós é de antigamente Pra ver se só na sua mente Pai nosso que estás no céu Abençoe a nossa gente Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nome Um desabafo usando o microfone Pedindo a paz em forma de canção As comunidades, essa é a união Que Deus ilumine e não deixe faltar Senhor é meu pastor e nada me faltará Aos que se foram só resta a saudade Que seja feita a tua vontade Assim na terra, como no céu Nos vivem do mal Nesse mundo cruel Não deixe cair Em tentação O mero mortal Pedindo a salvação Antes que o pecado Nos torne refém Nos vivem do mal Meu Senhor amém Pra te servir Não meço esforço Joelho no chão Eu orei um Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra, como no céu Amém Tudo bem de favela, vai!